Flesse Minas TV Alterosa, converso aqui com o deputado estadual Fábio Avelar. Fábio, é um prazer sempre recebê-lo aqui para contar para a gente as novidades. Fica à vontade. Oi, Kildo. Prazer sempre é meu estar aqui com você. Novidade que a gente tem, sou o terceiro deputado eleito de Nova Serrana e com apenas quatro meses de trabalho na Assembleia, já foi concedido a mim a Comissão de Indústria e Comércio, que é muito importante para a minha região. Estou vindo da cidade industrial de Nova Serrana, que é calçado. Sou empresário também no ramo calçadista. E também fui contemplado com a Comissão de Esporte, que é uma prática que eu adoro, que é o esporte. Então com isso a gente vai estar podendo trabalhar a favor dos empresários, das indústrias de calçado de Nova Serrana, como também um segmento que é a área de esporte, ajudando, levando o esporte para a minha cidade e também tirando, o esporte tira as crianças, as pessoas do mau caminho. E eu estou satisfeito, estou muito alegre de poder estar ocupando essas duas comissões hoje na Assembleia Legislativa. Fábio, a gente vive uma crise nacional, não vamos entrar em detalhe aqui de avaliar presidente ou governador, mas é muito importante o governo do Estado hoje ter o Partido dos Trabalhadores à frente. Isso facilita esse contato com Brasília, com o governo federal. Poderia ser pior se não houvesse esse contato? Você acha que facilita? Fernando Pimentel, você do PT, para ter essa ligação com o governo federal? Kildr, hoje a hora que fala em política, você vai falar em política, as pessoas às vezes até viram a cara. Situação no Brasil hoje, a gente está vendo pela televisão, não é diferente, não precisa a gente falar muito o que tem acontecido hoje no país. Agora, Minas foi beneficiada num ponto de que o governo federal e o governo nacional, ou seja, o governador de Minas, sendo do PT, Minas ainda vai andar melhor que muitos outros estados, porque há aliança entre governo federal e governo estadual. Se fosse hoje um governo estadual de Minas, hoje, do PSDB, Minas iria passar por um momento mais difícil do que está passando. A gente sabe dos problemas que tem hoje em Minas que o governo encontrou, mas no próximo ano eu acredito que as coisas vão voltar aos trilhos. Fábio, ainda sobre essa questão aí de política que o povo não gosta de falar, mas é um assunto tão importante, não tem como fugir. Eleições o ano que vem para prefeito, né? Como você vê essa mudança aí do mandato de cinco anos, fim da reeleição? Eu acho que a reeleição desgastou um pouco a política no Brasil, você concorda, acha que foi boa essa aprovação, mandato de cinco anos, fim da reeleição? Com toda certeza. Essa reforma política que foi votada, né, agora no final de julho, vem para quê? Para poder tirar os corruptos. O prefeito foi mal, o presidente foi mal, não tem reeleição. Há cinco anos, que era quatro, agora passou para cinco anos de governo, e pronto, não tem como ele ir para a reeleição, porque às vezes você com a máquina na mão, você numa prefeitura, facilita muito a sua reeleição. Não tendo a reeleição, você vai ter cinco anos para você mostrar o seu trabalho. Eu concordo plenamente e acho que isso aí vai ajudar muito a construir um novo Brasil que vem passando por um momento difícil. E a gente torce para manter aí essa fiscalização, esse rigor no cumprimento da lei da ficha limpa, né, deputado? Eu acho que ainda tem muitos candidatos com problemas pendentes na justiça, insistindo em disputar um cargo público, né? É, eu até faço um apelo, né, aos juízes, aos promotores, né, ou seja, que julguem esses processos para que esses candidatos não possam se candidatar, ou seja, não ser eleito, não ter voto, a pessoa tem ficha suja, não pode se candidatar. E precisa que para isso, que a justiça anda, que julgue esses processos que estão parados, porque então, se não acontecer isso, candidatos aí corruptos vão poder de novo participar de uma nova eleição, que está aí, falta um ano para a próxima eleição de prefeito, de vereadores, né, e precisamos, sim, de ter pessoas honestas e certas conduzindo a nossa cidade, o nosso município, com toda certeza. Há um trabalho da sua equipe, deputado, um trabalho pessoal seu também, de lançar alguns nomes candidatos na região, principalmente, para poder justamente facilitar esse contato com o deputado, com a questão das verbas? É, Kildur, eu vou falar aqui da minha cidade de Nova Serrana, né, como eu disse, mudança no Brasil todo, né, o país crama, o eleitor crama por mudança, precisamos de mudar, e Nova Serrana não é diferente, o eleitor quer mudança, o cidadão de Nova Serrana quer mudança, quer força nova, quer pessoas com energia, quer um administrador com energia para governar o seu município, eu venho do partido do PT do B, o partido trabalhista do Brasil, e com certeza, junto com a população de Nova Serrana, o deputado Fábio Avelar vai ter um candidato para apresentar para as próximas eleições de Nova Serrana. E assim também, tenho certeza que todos os municípios vão ter os seus candidatos, e a gente vai estar junto, para poder conversar com o eleitor, com a população, e escolher o que for melhor, o melhor para a minha cidade, para a sua cidade, o melhor para Minas Gerais, com toda certeza. É isso aí, deputado estadual Fábio Avelar, aqui no Flash Minas, você também por dentro do que acontece na política, e fazendo esse balanço aí, desse mandato do parlamentar, que com certeza tem toda a obrigação de prestar contas do seu trabalho.